E aí, rapaziada, beleza? Boa noite. Boa noite. Vambora, eu sou o líder da partida, tá? Você tem que me seguir, eu que mando aqui na partida, sou o líder? Vamo lá, vamo ganhar isso aqui, hein? É você pra chegar aqui. Vamo lá, quem matar mais vai ganhar uma Lamborghini, hein? Só que a Lamborghini é rosa, hein? É você que quer as piadinhas, um pão com osso? Ah, tu quer ser o líder? Pode ser o líder, então. Arrenda o líder agora, hein, gente? Arrenda aí. Acelera, acelera. Os dois ali. Começamos bem, bem ruim. Você quer eco, né? É, eco. Bora fazer uma meio A, tentar pegar alguém aqui no dedo. Ah, já que você insiste. De onde que é dedo? Marca aí, nesse mapa eu não conheço. Cuidado com o rapaz das férias. Aqui. Boa. É, dedo, né? Abriram a porta. Putz. O inimigo do bem. Já o nativado. O inimigo tá atrás de você. Marchal é foda, cara. Na segunda partida, Marchal é foda. Para de falar isso. Para de falar essas coisas. Mas é, cara. É. Ó, a gente, na segunda partida, a gente faz eco, vai sem colete. A Marchal arranca sem. Se o cara tirando o seu pé, você morre. Tem. Ó, vem geral meio, porque geral tá vindo meio, tá ligado, mano? Ah, já que você insiste. Ah, dá pra fazer só um barulho mesmo. Deixa eles fazer barulho menos, vai bem, então. O que que cê acha, Kudjoz, hein? Pode ser. Pode ser. Procura, cura, cura. Não morre, não morre. Calma aí, Kudjoz. Eu vou entrar com vocês. Acelera. Tira a cara, viado. Tem vandal no meio. Tem. Putz, arranquei 7 e 30 da Sage. Tá aqui, ó. Boa. É nóis, Kudjoz. Acelera. Arma aqui. Essa trajetória é bem melhor. Meu esquema, meu esquema. É nóis. Ah, não. Tá, deixa eu pegar minha guardiãozinha. E aí, bora uma B, Kudjoz. Acelera, rapá. Acelera. 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 Ele vai dar a cara. Arma aqui. Colocando o vigílio. Inimigo no pé. Putz, matou no cego. Já o lativado. O jogador vivo. Que isso, irmão? Tá foda, hein? Ela vai tá aí. É no estilo que você pega ela. Faz barulho não, Rila. Cortando a visão. Ela vai igual um cavalo. Tomando a visão. Solta o freio. Isso mesmo, solta o freio. Calma, calma. Acalma o coração. É só bugar uma vez. Bora. Bora. Foi meu amigo. Vamos trocar o bomba aí, por favor. Não, nada. Spike no chão. Não, recupera aí, Spike. Lá vai cá. Lá vai cá. Lá vai comigo. Lá vai Falcão. Plante. Meio. Pronto. Ranquei 137 do Gecko e 80 da Seja. Eu sou foda pra caralho, irmão. Mata esse maluco aí, vai. Ele tá rodeando-se. Tem arma boa em algum lugar, será? Acho que já foi. Boa. Valeu pela minha assistência. Tá. Sobrou só 78 granadas. 78 granadas. Tem esquina da OP aí. Recarregando. Preciso de grado. Acelera. Putz, essa é foda, tá? Puta que pariu. Logo eu, irmão. Tenho 10 pessoas na minha frente. Tem OP lá atrás. Quem é o próximo? Peguei. Lá vai Falcão. Caralho. Quem planta, planta. Ninguém planta? Alguém pega a minha OP lá atrás, por favor? Por favor? Alguém vai lá pegar a minha OP? Aqui. Por favor, por favor. Ai, agradecido. Me prepara, caia bem. Puxa, tinha 10 pessoas lá. O cara mirou nele, irmão. Foda, hein? Aqui. Você é louco? Essas rendas tá foda, rapaz. Arma aqui. Arma aqui. Não se mete comigo. Ah, vai te lascar, irmão. Tá de sacanagem. Não dá pra mim usar OP hoje, não. Não é possível. Contagem iniciada. Jaula ativada. Jaula ativada. Vai plantar. Tá na esquerda, tá na esquerda. Apagado. Aqui. Inimigo. Aria linda. Se alguém puder pegar a minha OP ali, então... Cuidado. Tá indo pela funda aí, ó. O cara não sabe atirar no fio. Aí, pegou a OP. Tá meio, tá meio. Tá meio. Ele roubou a minha OP, esse vagabundo. Não tem vergonha. Ele vai tentar guardar. Vai guardar a arma que nem a dele, olha só. Sem vergonha. Tira a arma desse maluco. Deixa ele ficar com essa arma, não. Matei ele, matei ele. Ele tá aí, ele tá aí, Sky. Boa, pega o P. Pega o P. O que é isso, cara? Tá achando o que eu vou te dar? Sai fora. Eu não queria mesmo. Valeu, cara. É nóis. Prometo que agora eu vou levar um antes de morrer. Eu acho. Arma aqui. Arma aqui. Pode ser mais. Cuidado, costa aí. Tem fio. Ganada. Pega. Peguei. Costas. Vai cair no outro fio, tá? Resta um inimigo. Ele vai vim daí, rei esquerda. Ih, morreu. Faleceu. Faleceu, irmão. Eu gosto de jogar de Alpen. Meu Deus, que arma sensacional, rapaz. Isso aqui é doido, hein? Foi dada a largada. Oi, monstro, assolta! Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vamos virar. Inimigo no meio. Lá vai faltando. Lá vai faltando. Pompinho já foi. Vai, vai. Ah, recarregando. Sentar. Tá vendo por onde vai veio. Morreu. Pompinho, morreu. Que isso? Cadê ele? Chegou! Na vim para cima. Bora bater mais. At night. Uhuuu. Uhuuu. Caraca, já morri sete vezes, irmão. Que isso? Uhuu. Vai dar bom. Destrói tudo. Correta, pô. Correta, pô. Correta, pô. Correta, pô. Não vou voltar com os olhos. A gente tá sozinho aqui. Pode ser, caralho. Granada! Correta, pô. Correta, pô. Correta, pô. Vixe, penei na mulher. Foi mal. Fico de olho no meio, viu? Vai aparecer na Spike, tá? Vira lá, vira lá. Granada está aqui. Carregando. Uhuuu. Essa partida tá de qualidade, hein, rapaz? Apesar que eu estou aqui me dando ano, que é a primeira do dia ainda, então... Eles não podem avançar. Granada! Eles vão temer. Bora, bora. Memor em trevas. Bom, viu? Já foi. Quem é o próximo? Os séculos. Você não matará, meus aliados. Esse cara é isso, cara. Onde pronto, recarregamos. Ninguém gosta, né? Corrita, destruí. Contagem. Contagem. Um jogador, vindo. Com o finamento, des... É, merda. Desesperei, cara. Muito ruim ficar de opino naquela... Nossa, o Gecko tá de OP. Esse cara tá mexendo comigo, rapaz. Eu ia ficar louco do lado dele. Última rodada deste tempo. Gaste. Preciso disso. Agradecido. Agradecido. Arma. Bora, reina. Bora, cachorro do mar. Você ali era, cachorro. Arma. Pra sobreviver, tem que manter a calma. Recarregando. Inimigo no meio. Recarregando. Lá vai, falcão. Reguei. É, gargada. Spike no chão. Meio. Ah. Granada. Lá vai, falcão. Oiê, monstro a sopa. O que é isso? 88 da reina. Inimigo do reino. Onde estão escondidos? Resta um inimigo. Ele tinha tomado um tiro, tá? Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Spike com o íntimo jogador vivo. Boa, garoto. Lá vai, falcão. Ai, meus olhos. Aí, pô. Troca de lado. Pode deixar aqui nessa A aqui. Acessamos todos juntos. E eu e o YuckJoy, olha, hein? Aí, vai 2A, 2B e 1,5. Ah, vocês vão olhar, né? Pode ir. A aqui, eu e o YuckJoy visualiza. Vambora. Acelera. Tudo aqui na A. Ranquei 7 e 10 da reina. Spike no chão. Tudo A. Spike plantada. Tem xerife no chão, hein? Último jogador vivo. Cesta um inimigo. Olha só. Usa. Imagina eu com monitor de 32 polegadas. Toda hora que cega, arde meus olhos. Filhas mais sem sentido. Melhor entregar. Eco. É agora que eles vão pegar Marshall, hein? Acredita? Se não é ganhar esse eco, eu acho que é lucro, viu? Não, sim. Tentar. Mas tem ganho esse aqui ou o próximo. Aqui de novo. Tem dois no meio. Matei um. Outro no meio. Tem mais um lá, velho. Amei. Cara, tá no meio. Meio. Passou aqui, vai tomar shorts. Tá no onde? Meio. Acho que ou ele vai subir ou ele vai B. Vocês têm informação dela? Será que é B? Acho que é, hein? Meio. Tá aqui. Tá meio. Tá meio. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Chama atenção. Chama atenção. Não, se esconde. Se esconde. É. É. Puta que pariu. É do meio boa. Puta que pariu. Essa foi maravilhosa, velho. Vamos embora, velho. Isso é zaral. Acho que ele nem esperava. Puta que pariu. Cuidado aí. Acho que eles vão B. Acho que vão, hein? Vixi, tô indo B. Tão indo B. Spike no chão, B. Que isso, meu mano, Cypher? Meteu da 12 no cara. Acosta, 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 acosta. Zanket, Cypher. Tô sem bala, meu irmão. Cadê? Cadê? Pega a faca, pega a faca. No fundo, no fundo do bombe. No fundo do bombe. Vem mesmo com o Jai. Tá bem mesmo? Tá eu três na minha arapuca, tá? Aí, solta essa sublime aí no meu peito aí. Quem tem? Solta aí ainda pra nós. Pede. Que partida de palito. Rapaz, que isso. Normal. É lá, hein? Depois você se inscreve no meu canal do YouTube. Lá tá, gente. Zé Priquenta. Vai sair esse vídeo lá. Eu não. Você parece ser Paulinho, louco. Paulinho. Ah, para com essas coisas, irmão. Sou fã do cara. Ô, louco! Aqui. Eu acho que é aí. Vai reis, vai reis. Lá, dois, um. Ranquei 35 da reina em 73 do Geek. E olha que eu virei da reina. E tirei mais do Geek. Ô, você não fala do Paulinho, louco, não. Que eu fico ponto costigo, irmão. Sei lá. Ele já comentou no meu vídeo. Ai, caramba, eu fico muito feliz. Morreu. Cozaram na tua câmera, não. Que isso, irmão? Só tô ganhando assistência. Matar que é bom, nada. Segue a matilha. Eles vão levar... Ih, acho que a gente tá sem grana. Eu também acho. Eco ou eco? Uma marshal e um sonho. Acabou. Não vai nem picolete. Não, nem vou fazer eco diretão. Bom, é que a nossa reina, ela entende o eco. Ah, lá é ele. Eu vou levar o toto. Lá vai, cara. Olha o valvo. Eu confio. Granada! Aqui de novo. Os caras é imparável, hein, mano. Eles vão tremer. Mergulho em trevas. Tolos cegos. Ah! Granada expansiva. Granada expansiva. Spike no chão. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Arranquei 78 do Gecko e 52 do Gecko. É porque a gente fez eco. Se eu tivesse feito eco, eu levava fácil. O inimigo só parece... O coração... Barreta a porta. Inscalando a arma... Agora que o Joe... Acelera. Inscalando a granada e pega eles. Granada! Encontrei. Granada infantil. Quem é o próximo? Calma, tira a cara que eu curo vocês. Barra os inimigos. Ah! Sim. Arranquei 76 da reina e 75 do Gecko. Spike plantada. Vê, o cara tá em cima do bagulho, véi. Porra! Monstro, assolta! Pô, era o cadáver dele. Deixa, deixa, deixa. Chama de vaga. Um jogador vivo. Putz, que isso, cara. Queria falar não, mas acho que não é vai de comes, viu? Não. Fica tranquilo aqui. Tá tudo sob controle. Mata ele! Quero ganhar assistência. Suas costas tem. Suas costas. Bala, bala, bala. Suas costas. Eu sei, eu sei. Carrega, você tá sem bala, doido. Calma, relaxa. Já o letra. Como você vai trocar? Achei que você ia trocar. Pô, deixa eu nesse ar aqui, papo reto. Pois é, eu vou colocar uns fios aí nesse ar. Calma aí, calma aí. Taca tudo aqui, taca tudo aqui logo. Calma aí, eu vou botar nessa ar aqui, ó. Vou acelerar na cabeça dos vagabundo. Tá vindo alguém pelo meio? Não, não, já tem uns três outs que eu não vejo ninguém meio. Mas não sei. Vai que os caras devem ir em uma inovada. Lá vai cá. Mano, tem quatro caras aqui, véi. Atrás dele. Foi dada a largada. Dá nada. Quer deixar eles entrar? Não, não, não. Ainda tá com tanto que podia vir ali. Tira a cara aí, tira a cara aí, tira a cara aí. Deixa os caras aí. Você não matará meus aliados. Pega a costa. Você não é nada. Inimigo no ar. Inimigo no ar. Tá porra, mas é crato. Dois. Socorro. É tua, rei. Ela vai vir cravada em mim. Bruce 2, é Bruce 2, é Bruce 2, é Bruce 2. É até um inimigo. Olha lá. Antes. Não, não, não. Que foi, reina? Triga tranquilo, eu tô na partida. Ela vai ganhar. Mano, eu acho que se a gente fizer a mesma coisa, dá bom. É só atacar tudo. Comprei, comprei, comprei. Não foi dessa vez. O cara é de Itaú, é? Ah, lá é ele. Comprei pro cara aí, ô. Comprei aí. Comprei aí, sai. Ô, compra aí, cara. Comprei aí pro cara. Vai todo mundo dançar. Bobinho já foi. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B, vai ser B. Spike no chão, meio. Spike tá mid, Spike tá mid. Bora, 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 bora. Vamos dominar o mid, vamos dominar o mid. Granada! Era pra nós ter dominado o mid, mas aqui não deu muito bom não. O último jogador vivo. Nossa, ela desentregou esse round. Opa, nossa. Nós entregou um round desse. Killjoy, eu acho que você é capaz. É, come se bebe-se. Arma aqui. Se pá que pega uma Wanda, we guarda. Spike plantado. Não, mata esses caras que eu sei que você consegue. Guarda essa bosta aí, noi, tá? Nós tá todo cagado, guarda essa bosta aí. Não, tem nada cagado não, mata todo mundo. Se quiser guardar, tu que sabe. Eu falei pra você guardar? Deixa... Agora é de preisar. Bora fazer um eco nessa. Bora todo mundo na, porque vamos fazer um eco. É, nós tá sem grana, só você tá com o dinheiro. Bora fazer um eco. Perdi isso aqui, vai ser... Não, dá pra... Não, tem uma chance. Não, aí perder isso aqui, aí que não é... Ó, complicou, joga no fio. Granada! Tem três aqui, tem uns três aqui. Pode ir que eu lobei um. Bora, time! Caralho, eu dei a cara, hein? Eu tirei de... Vai na calma, vai na calma, vai na calma, vai na calma. Puxa, cara. Ei, eu dei a cara junto pra você. Você deu a cara um ano depois, véi. Era pra nós ir naquela hora? Não, foi junto, pô. Foi junto. Falei pra nós ir, demorou um ano. Deu pros caras voltarem de ficar cego, véi. Não, agora vai dar certo. Tá porreto. Só mais um cara ali. Só mais um cara era o que eu pisava pra matar a Trig. Realmente, eu falei isso, eu falei isso. É, não. Parece que ninguém me escuta nessa casa. Olha só, né, mole? Pode respeitar isso aí. Vamo lá, gente. Não, é aqui. Ou tem pelo menos aqui. Peguei um. Caiu. Tem meio, tem meio. Cara, gente. Toma isso, toma isso. Putz, o cara usou o teleporte. Tô cagado. Tô do meu lado e eu não vi o cara. O outro tá lá dentro. Vai plantar. Ele tá indo, tá? Vai tá na esquerda. Desarma, desarma, desarma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui o Joy emocionado. Não, deixa despedir. O Joy, o Joy. A máquina. Até tive que me concentrar. Arma aqui. Foi sorte. Simplesmente melhor. Sorte? Você tá falando sorte da minha, o Joy? Não, eu mesmo, pô. Calma, calma, calma o coração. Boa, né? É a própria que o Joy. Ele é foda de defender o cara, né? Corrida, pode. Que isso, family friend. Family friend, faz essas coisas não, maluco. Meu Deus, o cara é pego na xereca. Não, cara, que isso? Vai me ferrar pra editar depois. Acho que vai ser um B, viu? Pelo menos eu não ganho ninguém ali. Tem meio, tem meio. Esse jet tá lá no final. Tem meio, tem um, tem Gecko meio. Vou jogar meio. Marco o Gecko, Marco o Gecko. O Gecko não tá, ele tá top mid, não. Desculpa, amigo. É que ele tá com uma ban. 80 Gecko. Quem é o próximo? Ai! Tá vindo o meio. Mano, nem pelo ano 2023, o cara tá jogando de Marshall. Ah, parceiro, dinheiro não, véi. Ô, que isso? Tô crescendo? Pô, e aí? Vai ficar um milhão de truto agora? Eu vou ter que jogar de Marshall agora também, foda-se. Que vá. Cara, eu tô sem dinheiro. Eu não vou dar a cara não, mano. Tá maluco? Só vou dar um pouquinho, só que eu não aguento ficar sem dar a cara. Eu não vou nem comprar cura, porque o meu time não quer cura. Tem aí? Tem pro B. Não vem ninguém no A, não vem ninguém no A. Cuidado, meio. Valoriza, valoriza, valoriza. Não vai, nós tá no Radieco, bora. Contagem iniciada. Ó o cara querendo comer o nosso aqui, o Joy. Come ele. Boa, que o Joy. Peraí, cara, Ricardo. Tá querendo comer o Joy de novo. Meu Deus, que o Joy, boa. Agora nós come meio, nós come meio, porque eles vão estar rotando meio. Bora, 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 bora. Ah, o Spike tá aqui, meu irmão. Então nós não come, não. Segura o Spike. Cesta um ínimo. Calma. Não deixei os caras ganhar, não deixei os caras ganhar. Não, o que? Não. Faca, bora, faca. Vamos morrer um por um. Peraí, deixa eu botar num cadáver aqui. Ela tá vendo aí. Cesta 30 segundos. Que? Xiii. Ai, tá aí. Vai um por um. Próximo jogador. Vai, vai, vai. 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 Não. Puta que pariu. Ah, não. Ah, não, cara. Acho que eu estourei um dedo. Os caras vai dar a vida agora. Pô, gurizada, tava ganho. Que merda. Mas mesmo assim, pô. Ficando histórico, pô. Sacanagem. Ah, quem vai olhar tão histórico? Eu. Comprar os guerreiros, compra os guerreiros, compra. Hum, precisava de um esboço. Meu Deus, todo mundo aqui. Tipo, o 5. O 5, eu não estou nem brincando. O 5, eu não estou nem brincando. Eu sou doente. Puta que pariu. Spike no chão. É, perdemos o game. Último jogador vivo. Aaaaaaah. Valeu, galera. Valeu. Putz, cara. Merda, droga. Perdemos de vacilo, mas era para... Perdemos uma partida ganha. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.